Recording is on. Eles influenciam o dia a dia da nossa vida, os preços das coisas e tornam a informação mais útil. E eu tenho aqui feito um foco sobre o Reino Unido enquanto jogador. A gente teve várias notícias recentes aqui, o Boris Johnson finalmente saiu do posto. Agora a gente tem Liz Truss, a nova primeira ministra do Reino Unido, que era a secretária de Relações Exteriores do Reino Unido. E vem aí agora para terminar o trabalho de Boris Johnson e já assumiu o governo diante de uma série de novos desafios, que são praticamente bombas relógio. E ela, com a experiência que ela tem, vai ter que lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Enquanto a gente fala sobre o Reino Unido, por que vem falando do Reino Unido? Porque o Reino Unido é o país que inventou o hedge fund, o país que primeiro ascendeu no mundo capitalista e se tornou um país capaz de, como arbitrar, equilibrar as várias movimentações internacionais de recursos e de capitais, óbvio que cobrando uma taxa exorbitante para exercer essa função no capitalismo mundial, mas o centro financeiro mundial até ainda hoje, quando a gente está adiante de toda essa crise, onde Londres, uma grande parte da população da cidade está abandonando a cidade, e a Libra vem despencando e tantos outros desafios, a economia não tem mão de obra para funcionar, os preços subindo, a inflação, e agora a questão energética, o gás, que a Liz Trust já soltou a decisão de limitar, o governo vai literalmente controlar os preços, como a gente viu alguns presidentes do Brasil tentarem fazer já várias vezes, o último foi o Sarney, e essa é a quebra de uma lei sagrada quando você é o país hospedeiro do centro financeiro mundial, a lei do mercado, a lei da oferta e demanda, do preço ser o direito do empresário de definir, o Estado não pode intervir nisso e tudo mais, isso aí vai ser suspenso no Reino Unido, então o sistema financeiro que se dane nessa hora com o povo deles, eles oferecem essa regalia, essa proteção do Estado, mas com o brasileiro, por exemplo, que manda 40% dos dividendos da maior empresa do país, a Petrobras agora justamente para Londres e Wall Street, esses têm que enfrentar preços cada vez mais altos e oscilar com o preço internacional do petróleo, sendo que o país é autossuficiente e desenvolveu toda a capacidade de descoberta, perfuração, extração em águas profundas e tudo mais, coisas que as empresas britânicas e holandesas, como a Shell, achavam que não seria possível. Então, esse momento a gente está vendo aqui uma coisa que eu narro com alguma riqueza de detalhes aqui no meu livro e que a gente está vendo aqui agora a história, confirmar essa previsão que eu faço sobre a geopsicologia e a roda da escravidão. É um modelo que eu descrevo aqui, analisando alguns dados, depois eu vou mostrar o gráfico, onde eu explico que é a roda da humanidade, da corrida humana, eu faço uma brincadeira aqui no texto em inglês, com a ideia de corrida humana e a raça humana, porque em inglês são a mesma palavra, e como esse gráfico, as bolinhas, elas se movimentam, essas nações são os times da corrida humana, e a ideia é que basicamente quando um país consegue mais tecnologia, ele avança, ele salta nessa direção, nessa diagonal aqui, esquerda, superior, porque ele está acumulando capital ou capital humano. e isso dá uma vantagem que faz ele, de uma certa forma, escravizar os que estão abaixo tecnologicamente. Então, eu chamo isso de corrida da escravidão, ou roda da escravidão. Por quê? Porque ao mesmo tempo que existe essa possibilidade de você passar à frente e usar a sua tecnologia superior como vantagem, depois de um longo tempo na supremacia, desfrutando de almoço grátis e servindo-se dos escravos, essas raças que estão à frente, na corrida, e no caso de quando uma rainha morre, a gente pode falar até nesse nível mesmo de raça, porque as monarquias europeias, elas são castas, literalmente falando, elas selecionam, elas planejam os casamentos e tudo politicamente planejado para a conservação do patrimônio. Então, essas raças dos ricos, a gente poderia dizer, essas raças superiores, elas vão ficando entediadas e perdendo o seu senso de desafio, tornando-se arrogante, reviçosa, e deixando de fazer o dever de casa. E aí, depois de algumas gerações, eles começam a ficar muito fracos, incompetentes e corruptos para trabalhar por si mesmos e até mesmo para manter o controle do seu próprio sistema. Quanto aos seus escravos, o que não os mata, só os torna mais fortes, inteligentes e mais qualificados. todos os dias, porque eles vão aprendendo tecnologicamente as tecnologias do colonizador. E, inevitavelmente, com o trabalho árduo, ou simplesmente com a imitação de seus mestres, eles vão superar os mestres. Esses dois vetores contrários forçam uma torção nas estruturas da sociedade, até o ponto que o termo social, em grande troca de posições, uma grande troca de posições, pode acontecer, que é conhecido como revolução, ou mudança de paradigma. Eu faço aqui uma análise de vários casos de impérios da história, desde Egito, Israel, Roma, Grécia e o mundo árabe, que tiveram seus períodos de apogeu e decadência. E também na história recente das potências europeias, desde o século XV para cá, começar por Portugal, que pega os conhecimentos matemáticos justamente de quem? dos árabes. E aí, com isso, eles melhoram as navegações, a orientação astrofísica, e aí, com isso, descobrem as rotas para a Índia e também chegam no Brasil. Então, literalmente, essa evolução da técnica é o que justifica nós estarmos aqui falando, e falando na língua que a gente fala. E aí, aonde isso converge, onde isso converge hoje? Num momento onde, justamente, a gente assiste à queda daqueles que sobem demais nessa brincadeira, né? Como que isso se dá? Bom, ele... Nessa apresentação desse modelo aqui, eu mostro esse gráfico que eu vou mostrar o gráfico animado. quando esses países que estão aqui mais na frente da corrida começam a se beneficiar excessivamente, digamos assim, sem ter, sem agregar uma inovação e, assim, produzir um valor intenso no que eles fazem, eles, de certa forma, estão se financiando e, em algum momento no futuro, eles podem ter que pagar essa conta. Então, assim, não existe mágica. Essa coisa de imprimir dinheiro, na verdade, é você pegar emprestado do futuro. E é exatamente esse o modo de funcionamento. Então, essa é a indústria financeira. A indústria... É uma indústria que gerencia contratos. Um banco é, essencialmente, o quê? Um escritório com cofre, né? Então, ele gerencia contratos com clientes e gerencia os valores, né? Que ficam armazenados. Mas, antes de ter o cofre em si, o banco, ele é uma burocracia, ele é um biro. Ele é um balcão, né? E esse balcão, esse biro, ele sofre dos mesmos problemas que a administração pública e a sua própria burocracia também sofre. E a financiarização e as bolhas e os crashes são as consequências da burocracia no mundo privado, no mundo financeiro. É o quê? É quando os bancos passam a produzir ativos financeiros sem lastro. E isso vale para, no caso, a subprime, né? Os títulos de hipotecas americanas que estavam sendo feitas sem controle na crise de 2008. E até que eu chego num momento que alguém descobre o que está acontecendo e começa a vender e aí o pânico explode o mercado e aí existe um crash, né? Uma queda de várias várias instituições que estão expostas a isso ao mesmo tempo e aí isso acaba falindo diversos setores que às vezes não tinham nada a ver, mas que vão meio que puxados para baixo, né? Com a implosão, o colapso de estruturas econômicas feitas sem responsabilidade, né? Sem consciência do bom uso econômico ou da economia das coisas, né? E sim de um jeito gastão, né? Um jeito perdulário e que depois gera consequências. Isso acontecendo nos Estados Unidos em 2008 e a China está vendo isso também hoje com a sua indústria imobiliária que é muito em escala muito maior que a americana mas esse não é um dos meus temas hoje mas tem até vídeos da China demolindo praticamente cidades inteiras, né? China manda Evergrande demolir 39 prédios então isso é um exemplo aí do que acontece, né? Quando uma bolha uma bolha especulativa toma o mercado, né? e e aí o o o o que que está acontecendo com o Reino Unido nesse momento? O que está acontecendo é que o Reino Unido é o país que que de todos do mundo é o que mais é intermedia essas operações burocráticas entre instituições financeiras de grande escala ele está aqui no isso está aqui visível na balança de exportações do Reino Unido de serviços é 18% serviços não especificados, né? Então isso inclui aí tudo aquela tudo aquele dinheiro que que circula nos mercados mundiais pra pra ser lavado mesmo, né? pra ser digamos assim a sua origem a sua origem não inspecionável não registrável e e dentro da City de Londres existem regulações que protegem os bancos de ter que se explicar demais de ter que ir a júri e e isso até tem uma relação lá com com o serviço secreto britânico é eu já até comentei isso algumas vezes mas o interessante aqui nesse caso é que a morte da rainha significou pra Libra uma uma queda perante o Bitcoin e outras moedas essa semana é que que foi nada desprezível então no no caso aqui no dia 9 ela valorizou um pouquinho em relação ao dólar mas quase inexpressivo menos de 1% e frente o Bitcoin o Bitcoin se valorizou 14% opa 11,14 então então a morte da rainha perante um um ativo que concorre diretamente com a Libra enquanto reserva de valor e e e e de alta liquidez e com com e o real no caso frente a a Libra esse sim ganhou ainda um valor essa semana diretamente com com a a a morte da rainha e perdendo aqui alguns percentuais né um pouco meio por aí por quê porque é toda essa situação cria um pouco de incerteza sobre o Reino Unido é existe querendo ou não uma uma espécie de sucessão de poder que sempre é complicada nas monarquias porque o povo tem que ir com a cara do rei logo no começo e e a rainha Elizabeth ela foi bastante carismática se você olha a história dela ela viajou o mundo diversas vezes e inclusive mandou uma mensagem aqui de felicitação ao Brasil na independência que aconteceu dois dias antes da morte dela né e e aí o que acontece é o rei ex-príncipe Charles agora rei tem que ter a simpatia do povo talvez como nenhum outro monarca britânico já precisou ter porque os os referendos esse esse período né de nacionalismo exacerbado que que veio com o Brexit é com as 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 táticas do Trump que do Trump não do Bannon que inclusive foi preso nessa semana então não podemos deixar de ele já tinha sido preso ah tá sendo preso de novo não na verdade ele foi ele teve o indulto pelo Trump então ele não foi preso não ficou preso mas isso vale para a esfera federal para a esfera estadual lá nos Estados Unidos ele foi preso e foi acusado né de desviar dinheiro de doações para o muro para o muro entre os Estados Unidos e o México então era fake news né o muro ele desviou para construir uma casa é bem alá alá a família Bolsonaro que ele assessora aqui no Brasil né e é sofreu processos ou algo assim dos seus doadores e agora foi preso então é vamos ver se ele ele permanece mais tempo preso né com isso agora com 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 esse processo que é diferente né então mas de igual forma a gente só está vendo o partido democrata tentar isolar essa essa esse antagonista é que é que é uma força né vamos dizer ele estaria para o nazismo como Goebbels esteve é e e até assim com o poder das tecnologias hoje muito mais amplificado né e mas o preço dessa tática que ele implementa ela tem efeitos colaterais muito terríveis também e um deles é que é o nacionalismo escocês irlandês galês que também tem são o Reino Unido são quatro países ainda tem mais um monte de países no estrangeiro a Jamaica por exemplo está pedindo agora reparação histórica pela pela escravidão pela por tudo que os britânicos fizeram lá vários outros países que são pelo mundo tipo Austrália tem processos tem protestos né teve uma uma senadora aborígene da Austrália que chamou a rainha de colonizadora em discurso oficial e isso ainda é um tabu por lá então é complicado uma uma monarquia que ainda que gozando de privilégios reduzidos tenha essa existência permanecendo e essa importância geopolítica que tem ainda no império que é que é essencialmente uma rede financeira como se fosse o uma camada de energia que flutua sobre a economia do mundo que os ingleses conseguiram estruturar melhor que os outros países essa camada dos grandes números isso tudo porque Londres foi a primeira cidade europeia na modernidade acumular mais de um milhão de pessoas então não à toa a camada financeira do instituto do tabuleiro aqui do instituto é a sétima porque é a camada desses números de grande escala que que estão dentro desses polos desses centros financeiros são vamos dizer é um pré-requisito para você ser um centro financeiro e aí a gente olha aqui aquele outro mapa de reservas estrangeiras que os países têm e o Reino Unido ele guarda muitas reservas estrangeiras porque muito dinheiro americano dinheiro latino-americano que vai para o estrangeiro para não só render e se proteger da inflação das moedas latinas que é uma forma de colonizar América Latina todas são 700 milhões de pessoas que vivem pagando por meio da inflação imposto para os países ricos e lá esse dinheiro nosso que vai para lá fica valorizando e fica sendo lavado também porque muitas vezes é dinheiro ilegal e e aí o que que acontece depois ele volta e recompra um monte de coisas com partículas públicos brasileiros ou de outros países e assim as elites latino-americanas vão vivendo da pobreza que elas reproduzem dessas externalidades negativas que elas reproduzem e só que isso tem um limite e aí eu dou um exemplo naquele continuando aquela explicação no livro às vezes isso chega a um limite um exemplo de um limite que aconteceu que a gente pode ver da história recente de um país que perde por escravizar demais apostar demais nessa nessa exploração dessa escravização do outro é o sul dos Estados Unidos quando acontece a guerra guerra civil por lá então o país mais industrializado que não tinha escravidão derrota o lado do país dos estados que não tinham que ainda mantinham a escravidão e também mantinham uma lógica muito britânica vamos dizer assim medieval de sociedade quem vê aquele filme O Vento Levou assiste exatamente como caem algumas elites e o efeito da elite se prolongar muito tempo vivendo as custas de uma classe de uma classe de empregados ou escravos e o Reino Unido hoje é muito a cara disso porque é uma sociedade que se hiperfinanceirizou e esqueceu que as finanças no momento crítico das coisas elas não servem para nada não vai dar para queimar os papéis financeiros e se aquecer ou talvez seja isso que eles vão ter que queimar porque no inverno agora a Rússia já cortou o fornecimento de de gás para a Europa e e está mais uma vez colocando a Europa sob uma ameaça de de um um momento muito sombrio da sua história e e essa essa mudança que vai acontecer com o Reino Unido de mais uma vez passar por um por uma mudança de de rei e e ter que garantir uma transição desse dessa estrutura integrada né de vários povos que que por um uma tradição medieval a seguem essa essa tradição ainda e e fazer como que fez a rainha Elisabeth né seu seu longo reinado que visitava os países do mundo e de certa forma era ali uma uma o que era um xadrez a rainha né do 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 tabuleiro né aquele personagem que tem uma liberdade de ação aquele aquela peça que tem uma liberdade de ação é acima das outras de todas as outras né ela quando veio ao Brasil ela também inclusive esteve com o rei Pelé né e aí eu faço esse dink né que sempre que possível de como que os britânicos inventaram o futebol globalizaram o futebol mas os ricos britânicos o que eles jogam mesmo é o jogo da especulação cambial então essa rainha britânica aí ela era muito útil para o sistema financeiro é não não fisicamente falando literalmente mas ela enquanto pessoa jurídica né por ter o foro privilegiado então ela podia em nome do sistema financeiro internacional fazer várias coisas e se proteger de responder juridicamente por aquilo e e aí agora quando quando se perde uma rainha no xadrez se perde uma peça importante não à toa a libra cai né porque o carisma dessa figura ela ele a popularidade dessa figura acaba sendo uma uma ferramenta muito importante nas mãos de um chefe de um do sistema financeiro mundial né ou seja desse esse condomínio bancário que que tá presente todos os lugares do mundo mas que o quartel general é em parte se concentra ali em Londres e entre outras notícias interessantes aqui que eu já falei da a Rússia cortando gás é e há uma interessante aqui é uma general americana nos últimos dias anunciou quer dizer mencionou mencionou o os países da América do Sul num discurso num num fórum de segurança nacional em Aspen nos Estados Unidos uma cidade lá nas montanhas e e falando se dirigindo a América Latina ou representantes da América Latina falando de todas as riquezas das regiões da região e tudo mais e e isso é quase que um 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 aceno né um um lembrete do tipo olha quem manda nesse quadrado aqui é a gente né e e e ao mesmo ao mesmo tempo que os Estados Unidos estão fazendo esse tipo de de declaração né além de ter ido lá no Pacífico causar aquelas tensões com a com a América com a Ásia China e tudo mais aqui na América Latina a gente viu recentemente uma uma situação que quase foi estupim de uma de uma crise uma crise muito grande para para América Latina eu vivo isso porque um um cara um brasileiro mas na verdade filho de Argentina de uma Argentina um chileno ou não sei quem era a mãe o pai mas quase quase consegue atentar contra a vida da vice-presidente da Argentina que tem aí nesse momento um governo muito complicado muito conturbado ela está sendo perseguida pelo judiciário argentino como como a gente viu na Lava Jato aqui no Brasil o Lula né e ao mesmo tempo ela está tendo atritos com com o presidente da Argentina né que é o parceiro dela nessa nessa chapa que ela que foi eleita imagina se acontece isso né um brasileiro se se essa notícia circula no mundo ou muito na Argentina é que um brasileiro matou a vice-presidente argentina né que é uma figura extremamente popular por lá então a gente poderia estar vendo uma crise regional se colocando e isso é uma especialidade meio que uma especialidade dos britânicos onde eles passam né eles na África eles deixaram as fronteiras redesenhadas especificamente para as tribos milenares que eram inimigas brigarem na Índia no Paquistão eles fizeram a mesma coisa na guerra na guerra do Paraguai eles também fizeram a mesma coisa então eles sempre estão desunindo os outros e se mantendo unidos o reino unido né e e a Argentina a gente sabe que tem foi um país que ousou bater de frente com a com a Inglaterra nas Malvinas né outra questão aí de reparação histórica que está sendo levantada então curioso essas coisas terem acontecido se dado num momento recente como esse né e e aí na questão eleitoral brasileira a gente tem também uma notícia que eu achei super importante esses dias que foi o Ministério Público apurando fraudes e pesquisas eleitorais autofinanciadas cerca de três de dois terços na verdade é das pesquisas eleitorais são são é são financiadas por 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 entidades que não são declaradas né não são não são mencionadas pelos institutos de pesquisa então isso cria aí uma uma incerteza grande demais né e que pode facilitar fraudes e o Chile rejeitou uma uma nova constituição que passou um tempão em debate e que seria assim a grande cartada política desse novo presidente o Boric é e a polêmica né né a questão em torno de por que que isso acabou acontecendo né porque o o essa nova constituição acabou trabalhando tratando sobre um monte de questões que são muito mais de cunho é cunho comportamental cultural de costumes é questões como aborto questões a respeito de as múltiplas etnias é nacionais do Chile e não tratou sobre coisas essenciais tipo o lítio ser ou não nacionalizado e isso custou aí uma rejeição ao projeto agora um detalhe que eu fiquei impressionado é que nos últimos 24 anos o o Chile não teve uma taxa de juros acima de dois dígitos porque a taxa agora deles é de 9,75 e mesmo assim e mesmo uma inflação muito alta e e e com com essa toda essa crise que o mundo está vivendo e toda essa crise política também em torno do Chile a esquerda que não é muito bem aceita no mercado internacional que na prática é quem? Londres Nova York que meio que dão um score para os países que melhor seguem a sua cartilha e e e assim esses países com esse score conseguem ter juros menores então o Chile eu não não tinha muita clareza disso mas tem uma é um dos países da América do Sul que tem taxa de juros menor e muito por causa da 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 indústria da da linha econômica né que o Chile segue desde o período Pinochet que tem também mais uma relaçãozinha com a rainha né mais um um último tema que eu acho essencial para ser comentado para essa eleição é o 7 de setembro dia da independência que é mais uma das muitas piadas né do país até porque para começar a independência de quem a gente teve independência de Portugal mas quem intermediou a independência do Brasil com Portugal foi foi a Inglaterra né inclusive a a dívida de Portugal com a Inglaterra foi herdada pelo Brasil mais uma taxa de intermediação diplomática mas é essa 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 herança né essa até algumas dívidas de 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 conseguir construir marinha parcos né o Brasil financiou até essa a frota né que inicialmente seria necessária para garantir uma soberania nacional ao Brasil e assim o Brasil também comprava uma certa paz com a Inglaterra que é um país ameaçador para todos os países do Atlântico né pela sua marinha mas o que a gente nunca tinha visto até hoje num no dia da independência era essa essa figura aqui né do capital simbólico de um coração uma relíquia né uma mumificação da nossa história vindo ao Brasil para o evento da independência um personagem que esteve lá no próprio no próprio ato né esteve dentro do peito de Dom Pedro e e teve que estar aqui né pra ouvir o discurso do Bolsonaro que foi também outro discurso outro fato muito incomum pra pra o dia da independência e e aí com tudo isso a gente fecha um uma gestalt né como se diz de linkar elementos históricos e simbólicos com o momento né parece que o Brasil tá então é talvez por influência do Steve Bannon ou desses outros movimentos ultraconservadores né o Brasil esteja tentando voltar a um tipo de monarquismo né e aí com essa semana a rainha dois dias depois tendo sua morte anunciada né havia um ocorrer um boato de que ela estaria morta há mais tempo e até teve um caso de um cara que tentou entrar no palácio de Windsor e tentar assassinar a rainha né é rainha sofre tentativa de e e aí essa essa vinda do coração parece que tem a ver com 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 essa semana né de revisão da questão da da monarquia então é invasor de castelo Windsor queria matar a rainha Elizabeth né então isso aconteceu há uns meses e também ocorreu um boato de que a rainha já estava morta há alguns meses já e tanto que ela já não estava aparecendo e talvez isso tenha sido é mantido em segredo até a nova nova primeira ministra assumir o posto né então é é possível que a rainha já estivesse morta aí a umas boas ou num estado um estado semi-vegetativo ou algo assim mas ela é teve uma uma é um momento de convergência né uma sincronia com esse momento da independência do Brasil e essa mensagem de 200 anos de parabenizar a independência brasileira pelos né pelos 200 anos de independência que deixa pra gente uma uma é uma ironia né um tipo de leitura poética dessa fala e eu acho que essa é essa referência de um Brasil que que também tem uma raiz muito monarquista como a Inglaterra mantém é é uma leitura que é muito necessária se fazer sobre o Brasil porque a gente tem rei pra tudo né tem rei do futebol no 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 carnaval existe o o o rei momo né ou nos morros cariocas existe o dono do morro e no no interior existe os latifúndios e seus coronéis e e essa lógica monarquista ela ainda é ainda é muito natural no Brasil e também por isso a gente tem uma cultura personalista na política e e hoje né nesse cenário que a gente é é tá vendo de eleição com o Lula liderando as pesquisas e e ainda exercendo esse esse essa identificação popular que ele exerce a gente vê como se fosse o o o o o o o o monarquismo ainda vivo em figuras populistas como ele e como Bolsonaro e e e a a a quebra dessa essa desse espírito monarquista que fica que não explícito mas implícito em símbolos como esse né como o coração de Dom Pedro vindo ao o Brasil né só porque Bolsonaro é o presidente né sendo que isso nunca aconteceu então essa simbologia que se tenta administrar isso é tem um valor muito grande né não à toa caiu 12% o valor da Libra porque a a rainha Elisabeth valia pro PIB da Inglaterra 12% por causa de todas as as os privilégios jurídicos que ela tem que meio que limpam a barra das instituições financeiras inglesas de ter que respeitar as regras que o resto do mundo que os outros bancos do mundo tem que respeitar então é esse símbolo que também vira carne né ele tem a sua utilidade no jogo do poder e talvez está aí essa essa função de chamar de trazer de pedir Portugal pra trazer esse artefato né e a única parte que eu achei interessante não sei se isso é verdade mas era que o coração veio num avião da Embraer né então se tem uma uma parte a se comemorar disso em todos esses 200 anos de independência é o Brasil ter pelo menos isso conseguido criar uma uma indústria aeronáutica capaz de transportar um artefato desse em segurança pelo ar né e tem também um outro simbolismo nisso curioso né que a gente poderia é tem uma tradição uma tradição não uma cultura que vem do Egito né existiu um Deus no Egito que é quando não lembro o nome mas quando você morre ele recebe você e ele vai pesar o seu coração de um lado numa balança com uma pena e se o seu coração for mais pesado que a pena aí você vai pro mundo você desce pro mundo de baixo né se o seu coração for mais leve que a pena você sobe pro mundo de cima então aí um coração o símbolo de um coração voando né as asas de um avião que tem fabricação brasileira é isso isso tem um um sentido aí alguma alguma coisa se refletir né sobre essa escolha de de ter a presença do do coração e e também teve uma escolha do próprio Dom Pedro parece ele também parece que manifestou o desejo que o coração dele fosse tirado do corpo e preservado e que um dia voltasse pro Brasil algo nessa linha é talvez um gesto um símbolo né de sentimento que ele que ele teve pelo Brasil e agora será que ele gostou né desse discurso que ele ouviu essa pergunta eu vou ficar fazendo por um tempo né mas é o eu acho que que tem tem um um lado vamos dizer de possivelmente a gente tá ter recebido esse coração da independência ser um pulso né de um coração um coração político de brasileiro de voltar a ter ter consciência da nossa dependência né da nossa submissão no cenário internacional que tá muito maior que a nossa independência né então a gente ficou independente da da de Portugal né então assim a família portuguesa a gente é não fala mais os orleans e tal a gente tem uns carinhas que ficam adorando essas figuras aí mas são insignificantes mas ao mesmo tempo a família real inglesa recebe mais atenção na no Brasil que a nossa né então isso é uma coisa curiosa né no mínimo não que eu tenha alguma simpatia por pela monarquia brasileira né pelos descendentes dela mas é não eu gostaria que a gente não desse tanta atenção pra monarquia britânica mas como a monarquia britânica ela é a monarquia né da 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 empresa financeira globalizada global global e como isso inclui até empresas como a Rede Globo é isso é faz com que eles recebam atenção desse jeito né então a a a Rede Globo cobre a a família britânica porque porque ela cobre o que é importante pro capital e a família real britânica ela vale muito pro capital pro capitalismo né porque ela dá vamos dizer superpoderes pra mão invisível do Estado que que seriam exclusivos de um de um soberano né de um reino e e ainda faz isso ter uma uma espécie de aura de legitimidade que em outros casos não poderia haver e e aí é enquanto a a Inglaterra vai ter que administrar tudo isso ela vai ter que também se preparar pra passar um inverno sem é o sem o gás e muitos outros recursos que a Rússia fornece né e e isso talvez seja justamente o o inverno é o inverno temido e e talvez o último inverno que que o Reino Unido veja né porque a uma tentativa de 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 forçar a Rússia a uma situação de 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 racha né de de fragmentação é usando a Ucrânia como eles fizeram como aqui na América do Sul com o Paraguai tentando armar um país contra o outro é eles no no caso nesse caso eles podem sair perdendo né porque porque eles viraram agora reféns do próprio povo que se se não se não não vê uma resposta muito coordenada inteligente da da liderança política vai querer a cabeça dessa liderança em política então a gente pode ver aí um momento histórico como como a gente não não via nunca viu na história é uma uma mega queda dessa dessa elite da da roda da escravidão como eu descrevo e que a gente não sabe o que vai ser da Europa nem do Reino Unido nem se vai ter União Europeia nem Reino Unido ano que vem né mas 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 é uma coisa a gente sabe que vai ter né que enquanto existir planeta como a gente vê haverá uma Rússia porque a Rússia é diante de tudo que que sofreu aí nos últimos 30 anos e também nos últimos 3 séculos com a convivendo com a Europa que de século em século tentam invadir a Rússia e dominar suas vastas riquezas é em nenhum desses casos eles conseguiram né pelo contrário todas as vezes os russos ficaram mais fortes e os russos os eslavos né tem até quem diga que que o nome eslavo é tem relação com escravo né slave que é é falso né etimologicamente não não é verdadeiro mas mas na na no preconceito e no racismo europeu isso é sim verdadeiro porque os ingleses detestam os russos bem os russos como como seres inferiores mal educados e sujos mafiosos e tudo mais mas é mesmo assim eles não conseguiram vencer Moscou nesse grande jogo de estratégia nesse grande jogo de inteligência né e Moscou pelo contrário em parceria com a China que é outro outro ex-imunigo e e a quem a Inglaterra é tem tem uma antipatia né histórica e entre os dois é todos trabalharam muito bem pra pra fechar esse cerco financeiro ao ao poder britânico e e também né com os mísseis balísticos intercontinentais os ICBMs é também fazer uma contenção à altura da contenção nuclear que o Reino Unido tem e consegue exercer e também por isso a a Liz Trust teve que dizer que se necessário ela vai apertar o botão nuclear então é é é exatamente o que a gente tá tendo que lidar aí diante de de tudo que tá acontecendo mas é mais provável que ela tenha mesmo que apertar um botão pra pra imprimir dinheiro e pra dar um jeito de pagar o gás e rolar todo um rolar todo um um sistema financeiro aí de endividamento que vai produzir uma espiral de de decadência da do valor da libra que agora já desceu abaixo de seis reais né isso isso a gente não via desde o começo da pandemia e é praticamente não há o que segure o valor da libra mais então ela pode a gente pode ver a libra caindo abaixo do dólar que é uma coisa que nunca na história ocorreu que eu saiba igual a gente já tá vendo o euro caindo abaixo do dólar né e e e e a libra é é talvez uma das moedas ou a moeda fiduciária mais mais negociada do mundo né a mais longeva do mundo então isso é uma morte de um símbolo muito muito poderoso sem dúvida nenhuma né e e quem tá sem dúvida feliz com isso é todo mundo que que investiu em bitcoin nos meus últimos vídeos como eu como eu alertei nos meus últimos vídeos né quando o bitcoin tava é ali na faixa dos vinte e pouco né e hoje ele já quase chegou a vinte e dois e depois recuou mas quem quem tava posicionado pra isso deve dez por cento do seu ganho é rainha então valeu rainha e obrigado pra você que assistiu esse vídeo é dá uma olhada aí no na novidade que eu tenho nos detalhes do do texto falando sobre o nosso é o nosso novo modelo lúdico